Glock, mira, laser, deixa igual Sabrina Sato Essa mina tá aparecendo cola de sapato Ela sabe que eu só fumo um ferro Sequência de oposição sem muita trela Essa beat é rebola, isso não é samba Glock na cintura, ela se apaixona Fazendo esse hit, chupa minha banana Tomar o meu leite como enlatado Balão gordo me deixa pancado Vendo essa beat de quatro dias O bicho, mano, passou voar Se eu te ver na rua, mano, eu te quebrar Se você me ver, é melhor rezar Você não é criança, é um playboy via Essa beat tá safada, ela vai jogar Narissa branquinha, chuta, trava Carga nova, entreta nas partes da minha mãe Se você tá devendo, é melhor pagar O plug é cruel, pode te ar O plug, o plug, o plug O plug te acertou porque você tava devendo Primeira afiada igual um sniper americano O cara te fumou de carburão no mesmo instante Carro, bicho, você sabe, é drive ball Carro lacrado, mano, eu sei, fador da morte Se eu tô de touca pra você, acabou a sorte O jogo do crime, o pesqueiro, as piranha Essas vitimes me adoram, mas querem minha grana Me vendam drogas importadas em Orlando Porque essas vagabundas sempre me arranham Gostam da minha voz, por isso se apaixonam Não é porque eu só ando trajadão Esse mano é do caralho, eu sei que tá devendo E eu só ando importado e elas tá tremendo Esse mano é tudo legal Ah, você parece, eu quero, quero Ah, eu lembrei que a sua mina pegou no meu pau É só trompa que eu não gosto de tribunal O meu plug trouxe a bola e não é de fortal E esse pó no teu nariz falou que é sal E tem outro mano ali que tá cheirando calor E se tu mexer comigo eu vou fazer igual do deles Aqui é só rapau, 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 rapau Eu vou terminar logo te dando mortal Pau, 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 Obrigado.